Esse brownie é fácil de fazer e seu sabor e textura são surpreendentes. Sou a Tamir Smota e vou te mostrar como fazer brownie molhadinho por dentro e com casquinha crocante por fora. Comece colocando na tigela da sua batedeira 120 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Não pode estar gelada para não interferir no resultado do seu brownie. Junte 170 gramas de açúcar refinado e bata com o batedor fouet em velocidade alta até aumentar o volume e obter um creme bem clarinho. Você pode utilizar a margarina, porém com a manteiga fica mais saboroso e usar o açúcar cristal, mas o refinado se mistura melhor e deixa uma casquinha mais bonita. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Vai ficar assim. Em seguida acrescente 225 gramas de achocolatado. Eu usei o Nescau porque eu acho que fica muito saboroso, mas pode utilizar o de sua preferência. Adicione 7 gramas de chocolate em pó 100% cacau para realçar ainda mais o sabor e a cor do chocolate do brownie. Uma colher de chá de essência de baunilha. Bata em velocidade baixa somente até incorporar todos esses ingredientes. Se você não quiser utilizar o chocolate em pó 100%, pode colocar essas 7 gramas de Nescau ou substituir pelo 50% cacau, que dá certo também. Desligue a batedeira e raspe as laterais da tigela com o próprio fouet ou com o auxílio de uma espátula de silicone para não ficar nada sem se misturar. Volte a bater em velocidade baixa. E acrescente 2 ovos inteiros em temperatura ambiente, um de cada vez enquanto bate. Me conta aqui nos comentários que horas são agora que você está assistindo essa receita de brownie. Vou reagir deixando um coraçãozinho para você. Depois que os 2 ovos forem acrescentados, bata por alguns segundos até ficar homogêneo. Essa é a textura da massa, linda, cremosa, cheirosa e maravilhosa. Por último, acrescente 185 gramas de farinha de trigo peneirada. É muito importante peneirar para o seu brownie ficar perfeito. Agora misture com uma espátula de silicone até incorporar completamente a farinha de trigo. Não bata demais essa massa e não pode utilizar a farinha de trigo com o fermento. Senão vai virar um bolo e não um brownie. O brownie, ele fica com o interior denso e bem cremoso mesmo. E é bem diferente de um bolo que é fofinho e leve. Esse é o ponto ideal. Uma massa de cor uniforme e bem pesada. É assim mesmo. Transfira a massa de brownie para uma assadeira forrada com papel manteiga e untada com um pouco de manteiga, margarina ou óleo, para facilitar desenformar depois. Evite utilizar uma assadeira muito grande quando for fazer o brownie, se quiser que ele fique alto. Como esse daí eu utilizei para fazer uma outra receita, eu precisava que ele ficasse mais baixinho mesmo. A medida dessa assadeira é de 30 por 20 centímetros. espalhe a massa delicadamente por toda a assadeira, arrastando com a espátula até ficar bem retinha e distribuída por toda a forma. Faça dessa maneira para o seu brownie ficar bem retinho e lindo. Leve para assar no forno pré-aquecido em 180 graus, na grade mais alta do seu forno, por 25 minutos. Mas esse tempo pode variar dependendo de cada forno, tá? Com os 20 minutos assando, já dá uma olhadinha e você saberá se está pronto quando espetar um palitinho de dentes e ele sair sujo assim, porém sem massa crua. Se o palito sair limpo e seco, a massa assou demais. Ignore esses pelinhos nos meus dedos, eles são do interior da minha luva térmica. Olha, eu não recomendo essas de forro fofinho. Agora, tem que deixar o brownie esfriar completamente em temperatura ambiente antes de cortar. Leva por volta de umas duas horas. Esse passo é importante porque o brownie continua se transformando durante esse processo de resfriamento. Ele esfriou completamente e olha como fica muito fácil de desenformar com papel manteiga. É só levantá-lo da forma e depois desgrudar o papel delicadamente. Esse brownie eu utilizei para fazer uma receita de ovo brownie que ficou uma estupidez de tão delicioso. Eu vou deixar o link nos comentários para você assistir depois desse. Você pode cortar em quadradinhos e comer assim mesmo, mas também pode rechear ou banhar no chocolate que fica sensacional. Ele fica com uma casquinha maravilhosa de comer e por dentro macio, cremoso e delicioso de mastigar. O sabor do chocolate é de outro mundo e é difícil parar de comer essa delícia, viu? Você foi avisada, hein? Espero que você tenha gostado dessa receita. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial para também aprender a fazer essa maravilha. Se você chegou até aqui, é porque gostou dessa receita e por aqui tem muito mais. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um gostei aqui no vídeo para não perder as próximas que eu vou postar aqui para você. Aqui na tela tem mais uma receita fácil de fazer para você aprender ainda hoje. É só clicar. Um beijo. Tchau, tchau.